Neymar tem retorno à igreja após toda essa turbulência e pastor faz uma revelação, vamos saber sobre isso agora. Mas, manos, antes de começar o vídeo, lembrando que hoje, exclusivamente hoje, está saindo um curso com um super desconto para vocês aprenderem a ganhar dinheiro na internet. Eu sei que muitos de vocês aí já pensaram em ganhar dinheiro usando celular, usando computador, acessando redes sociais como Facebook, WhatsApp, YouTube. Porque muita gente utiliza essas redes sociais só para memes e besteiras e aí vocês podem estar ganhando dinheiro com isso. Isso mesmo, foi o que eu fiz. Eu fiz esse curso, eu recomendo, não é de boca para fora, eu fiz e eu sei do que eu estou falando. Podem pedir aí opiniões para mim, se quiserem, no meu Instagram ou no Facebook, que eu vou estar recomendando para vocês. Beleza? O link vai estar na descrição. O preço é só para hoje, a partir de amanhã, a partir do dia 10. Isso, a partir do dia 10 já vai mudar o preço, então não perca a oportunidade. Beleza? Então bora para o vídeo, que esse assunto é um pouquinho mais delicado. Vamos depois da vinheta. Então galera, vamos para a notícia e vamos mostrar aí um pedaço aí do vídeo aí onde o Neymar estava na igreja, onde o pastor fez uma forte revelação. O jogador Neymar, há pouco mais de um mês, virou o centro dos noticiários após ser acusado de estupro e agressão pela modelo na ágila trindade. Acusado e acuado pela opinião pública, ele conseguiu reverter a situação publicando um vídeo com a conversa que teve com a suposta vítima, o que a trouxe à tona a possibilidade de tudo não passar de uma falsa acusação, que é o que todos estamos achando, né, depois de tantas mentiras e calúnias que a Nájila já falou aí durante todo este caso. Então, manos, com toda essa turbulência em sua vida pessoal, o rapaz resolveu voltar às origens e fez uma visita recentemente à igreja que ele frequentava antes da fama com a família. E para quem não sabe, a mãe de Neymar, ela é evangélica e ela o levava desde pequeno para os cultos e chegou até a pedir recentemente que ele voltasse seus olhos para Deus, o defendendo das acusações. E ao que tudo indica, ele seguiu o conselho da mãe e foi flagrado em cima, em cima não, em clima de oração, na igreja Batista Peniel, que fica aí em Santos, no litoral sul de São Paulo. E na igreja, Neymar foi acompanhado pelo pai e pela irmã, a Rafaela. E ambos se emocionaram com as palavras do pastor Newton Lobato, que ainda é o mesmo da época em que o craque frequentava o templo religioso. Olha como o pastor está bem na fita, hein, mano. Tempão passado aí, desde que ele era piada, desde que ele era um adolescente, o pastor está lá ainda, firme e forte. Então o cara é bom. Então, antes de anunciar a presença de Neymar, o pastor fez um pedido aos fiés. Vou pedir a vocês orações. Nós temos uma família muito especial, uma família que foi criada aqui na igreja. Esse menino, aqui, vinha à igreja desde pequeno. Ele aprontava. Uma vez até me jogou na piscina. Nunca esqueço. Essa família especial. Caralho, é tão especial que me jogou o cara na piscina. Olha o louco, Neymar. Você é louco. Na sequência, o líder religioso comemorou o fato de que Neymar escolheu justamente a mesma igreja em seu retorno. E falou, nós vamos orar por eles. Eles não precisariam estar aqui. Tanta igreja em São Paulo, no Brasil, mas eles vieram na origem. No lugar onde eles começaram. Aqui foi o começo deles. Um começo simples, disse o pastor. E mesmo com o flagra, Neymar ainda fez questão de deixar mais claro seu momento de reencontro com Deus. E publicou uma foto de cabeça baixa orando. E na legenda, bastante reflexiva, o rapaz publicou uma frase de superação. E enfatizou sua fase espiritual. Escrito. Abaixar a cabeça só se for pra orar. Escreveu ele. Que foi bastante apoiado por seus seguidores. Seus seguidores que, no caso, só os que ele escolheu. Né? O repórter que fez a reportagem aí. Porque acredito eu que o Instagram do Neymar ainda tá limitado só pros seguidores que ele escolheu. É, realmente. Aí ó, 35 comentários, 84. É só o pessoal aí que sabe que ele escolheu aí pra seguir ele, né? Pra ficar com o Instagram aí ativo. Mano, vamos então dar uma olhada no vídeo dele lá no culto, beleza? Vamos que vamos. Agora. Nós já estamos terminando, gente. Eu só queria fazer uma coisa. Pedir a vocês oração. Nós temos uma família aqui muito especial. Eu queria que eles viessem aqui na frente. Uma família que foi criada aqui na igreja. É. Pode vir, irmão. E foram trazidos pra igreja bem pequenininha aqui. Esse menino aqui, ele tinha 8 anos. Era arteiro toda a vida. Aprontava, me jogou um dia na piscina. Não esqueci mais, não. Quando ele chegar no céu, ele vai pagar por isso. Família toda especial. Rafaela também, né? Menino de Deus. Orava tanto. Clamava tanto aí, né? Nadine também. Pai. E nós vamos orar por eles, irmãos. Sabe que eles não precisariam estar aqui. Tem tanta igreja no mundo, São Paulo, tanto lugar. Mas vieram na origem. Era no lugar que eles começaram. Foi aqui que eles começaram. Aqui foi o começo deles. Começo modesto, simples. Mas foi aqui. Foi daqui que ele recebeu uma palavra. E Deus o levaria pra grandes clubes, pra grandes lugares, pra jogar no mundo. Você conhecia o mundo. Na caminhada, gente. É normal. A gente, às vezes, não tem nada. Não é verdade? Você conhece tantos jovens aí. Mas você não tem nada. A gente se perde. Uma coisa ou outra. Sai da trilha. Porque, às vezes, é difícil andar no caminho de Deus. Às vezes, não escuta, às vezes. A voz passa. Chega os amigos. Um puxa pra um lado, pro outro. Você vê que está numa outra caminhada. Só que os caminhos levam à destruição. Os caminhos levam à morte. A Bíblia tem razão. Ela não foge disso. Nós queremos orar por essa família. Pra que Deus tenha misericórdia. Que Deus ajude. Que Deus o fortaleça. Eu queria contar com você. Eu queria que os pastores estivessem aqui pra ungí-los também. Pra orarem pela vida deles. Eu queria que você, com muita fé. Deus preparou esse momento. Pra gente orar e clamar por eles. Sabe? Deus pode reverter todas as coisas. Não tenho dúvida. Que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. A gente sabe disso. Você quer crer nisso? Amém? Glória a Deus. Deus pode. E não tenha dúvida que se a palavra entrar no coração deles. Do Juninho. Não tenha dúvida que Deus fará grandes obras na vida deles. Grandes coisas. Porque a glória é de Deus. Não é do homem. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Vamos orar por eles. Pra que os pastores também estivessem aqui. Juntos. Orando pra essa família. Pedindo misericórdia. Pedindo a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Oh meu Deus. Junto com a igreja. Junto com os teus filhos que estão aqui, Senhor. Nessa simplicidade, Deus. Aqui em São Vicente. No bairro do Catiapuã, Senhor. Nós buscamos o Senhor, nosso Deus. Buscamos pra pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Oh Deus. O Senhor levantou essa família pra mostrar a Tua glória para o mundo, Senhor. E o inimigo tem se levantado, Senhor. Eles não sabem muitas vezes como lutar diante de tal situação, Pai. Que o Senhor os cubra, Senhor, com a graça. Que o Senhor os cubra com misericórdia e com bondade, Senhor. Ó Deus, rechaçando todos os principados e poderes malignos, Senhor. Que tem se levantado pra pará-los, Pai. Pra envergonhá-los, Deus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E nós oramos pra que o Senhor toque nessa família. Que o Senhor toque nessas vidas, Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre eles, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia. Que levem, Senhor, desse tempo que permaneceram aqui, Senhor. Conteúdos que sejam ouro na vida deles. Que sejam valores, Senhor. Poderosos, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Oh, rechaça todo o mal, Pai. Toda obra do maligno, Senhor. Todas obras feitas, Senhor. Todos atentados no mundo espiritual, Senhor. Sejam rechaçados. Que os anjos do Senhor segurem, Senhor. Põe as Tuas mãos, Senhor. Cuida da vida do Teu Filho. Abençoando e guardando, Senhor. Fazendo uma grande obra, Pai. Nós pedimos a Tua ajuda, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe. É, galera, a gente viu aí, cara. Palavras fortes do pastor. Acredito que o Neymar vai sair renovado de lá. Muito bom. Cara, gostei muito da pregação aí do pastor. Foi sensacional. E acredito que o Neymar aí vai estar... Acho que vai sair renovado depois disso. Ele vai estar saindo mais leve. E vocês, galera. O que vocês acham sobre isso daí? Vocês acham que foi bom? Vocês gostaram que o Neymar foi procurar a igreja? Foi nas origens? Cara, eu acho que isso aí vai ser perfeito aí pra vida dele, pra carreira dele. Então, deixe o comentário de vocês. Quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like se vocês não deixaram ainda. Vamos tentar bater uns 2 mil likes nesse vídeo. E não se esqueçam que o curso tá acabando a promoção. É apenas hoje, dia 9. Porque no dia 10 vocês vão estar pagando mais. Mas vai estar aqui também pra vocês comprarem, caso queiram. Beleza? Link na descrição. Clica lá, compra. E depois vem cá me falar sobre os seus resultados. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Fui.